Agora, meu amigo, venha, venha. Vocês não vão acreditar. Três homens em uma praça lá em Paranaíba. O que estariam fazendo, dona Mari, verdade? Piquenique? Fuma, 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 folha de bananeira. Cabada Peste. Coisa, que, olha aí. Três bonitão lá, ó de boa na praça. Puxando a erva do cão. A erva do capeta. E a polícia militar, opa, volta. O que é aquilo ali? Ah! Que, ó, opa, opa. Calma aí, garoto, o que que é isso aí? Vela de quê? Sete dias? Olha o tamanho dessa vela. Maconheiro? Ah, entre um deles, é um menor de idade. Vida louca também ama, Dom. É, vai ser vida louca, sim. O Alex Santos tem mais detalhes. É, e a polícia militar apreendeu um adolescente e prendeu dois adultos por portarem droga para consumo pessoal na Praça Poliesportiva, localizada no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. A polícia militar recebeu denúncias de que pessoas estariam fazendo consumo de drogas na Praça Poliesportiva, um local que é frequentado por um grande número de famílias que acabam levando suas crianças para o uso do parquinho e também do complexo esportivo. Durante o policiamento na região, os policiais perceberam um forte odor de maconha e, ao verificar de onde vinha um cheiro, encontraram três pessoas sentadas em um banco nas proximidades da quadra de skate que arremessaram o objeto no chão ao perceberem a aproximação policial. Durante busca pessoal nos indivíduos, os policiais encontraram cerca de 15 gramas de maconha no bolso do adolescente de 17 anos. Com os outros homens de 22 e 23 anos, nada foi encontrado. Os três envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para responderem pelo porte de droga para consumo.